Como que é o nome do senhor? O nome do senhor é a Deus Cristo. É cavalo. Que mundo é esse tão cruel que a gente vi? Duvido que é antiga, pô, é de hoje, tá aí o agente. Porra, cá me fu... Ai meu Deus, eu nunca mais vou tomar banho! Pensa no fedor, oita fedor da... Nossa, eu ganhei demais, né, mano? Tô solteiro, brata. Ah, porra, melhor! Vira-ma, porra, enfim. Hohohohohohohohohohohohohoho Pai da do isAME de carros Hahaha Tá no olho do caminhão, vou já para casa, cê fez o almoço, não fez? Sim Tiver feito, vou jogar as panelas no mato. Caralho, cuzão- Cê se amostre na frente de amigos não, porque amiga não defende seus pinhaços em casa não, viu? Se liga tu derrads você tá boa ae ep**ha ô moutinho que fica o Ineti carai que gratuit, né você quer eu me horro no spot? sempre Filha, a TV parou. Você pode dar aquele jeitinho? Você é louco, castreira! Esse é o tal do Mula. E como foi a festa? Lá pra frente do lado eu vou. Eu vou aí de baixo. Ô menino, vai pra casa. O seu pai tá ali procurando. Se eu sou pobre, já sou feliz. Se eu for ser rico, já tava morto. Tá brincando comigo? Não, não tô brincando, falando sério. Caralho! Caralho, cuzão! De games eu não sei se eu quero fazer. Sabe uma coisa que a gente quer fazer? A gente quer competir com a CNN. Pra ver quem é mais bosta. A gente quer fazer. É louco, cavalo Em Bob Esponja Quem o Lula Molusco mais odeia Sandy, Bob Esponja, Patrick Prankton Prankton Aqui, caralho Pra vocês assistem, viu Prankton Moço, tem como o senhor Ligar o ar-condicionado aí, por favor? Isso aqui não é Uber, né? É 9 e 9 Puta cara Fala pra mim Fala aí de novo Como foi? Como foi? Não, mas como foi? Eu queria saber, os caras me enquadram, eu tava com a frâmula fora de gola, você na minha bunda, tio É, tá bom Mas tá doendo, tá ardendo? Lógico, mano, essa corrói, você não tem deu ainda Acabou Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri